Começou a valer nesta segunda-feira o decreto de garantia da lei e da ordem em portos e aeroportos do Rio de Janeiro e São Paulo. A operação deve durar até o dia 3 de maio de 2024. A medida abrange os portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e Santos, além dos aeroportos de Guarulhos e Galeão. Com o decreto, militares das Forças Armadas irão patrulhar esses locais estratégicos. No primeiro dia de funcionamento do decreto da GLO, a garantia da lei e da ordem 1.900 militares da Marinha atuam em apoio à Polícia Federal e à Receita Federal no combate ao crime organizado. Também integram à Força-Tarefa 126 viaturas, como navios-patrulha, embarcações, carros anfíbio e blindados. No Rio de Janeiro existe a maior concentração, nós colocamos aqui um batalhão e alguns navios de patrulha e avisos de patrulha na Baía de Guanabara. No porto de Itaguaí, um contingente um pouco menor, de cerca de 200 militares, mas também com um navio de patrulha dedicado à Baía de Sepetido. E no porto de Santos, colocamos mais um batalhão, um navio de patrulha oceânico que foi deslocado aqui do Rio de Janeiro para poder apoiar as operações, e mais os navios próprios lá de Santos, navios de patrulha, avisos de patrulha, que são navios um pouco menores. A Marinha faz tradicionalmente o controle dos mares e a abordagem preventiva de embarcações. Mas agora, com o decreto, a ação terá um efetivo maior e poderá atuar também nos portos. O delegado da Polícia Federal, João Paulo Garrido, destacou as ações de inteligência no enfrentamento ao crime. Vai intensificar as ações de inteligência, como já vem sendo divulgado pela imprensa. Policiais já estão no Rio de Janeiro reforçando os nossos quadros e também a gente vai aumentar o nosso policiamento ostensivo marítimo. O quadro de policiais será aumentado e algumas tecnologias o Ministério da Justiça e Segurança Público já está investindo. Assinado na última quarta-feira pelo presidente Lula, o decreto autoriza o emprego das Forças Armadas na garantia da lei da ordem nos portos de Santos, Itaguaí e Rio de Janeiro, além dos aeroportos de Guarulhos, em São Paulo e do Galeão, no Rio. A operação é prevista na Constituição em casos em que há o esgotamento das forças tradicionais de segurança pública e em graves situações de perturbação da ordem. O documento, assinado por Lula, estabelece que a GLO vai até 3 de maio de 2024. Mobilizamos todo o efetivo da guarda portuária desde a semana passada. Estamos com 100% do nosso pessoal, cancelamos as folgas e todo o pessoal. Uma série de medidas foram publicadas em preparação à efetiva chegada da Força Tarefa.